De volta com agora, nesse exato momento, meio dia e 41 minutos, você pode continuar acompanhando o nosso programa, mesmo depois de ter sido exibido na live que ficou registrada no Facebook da TV em Tempo. Acesse agora e mande também sua mensagem pra gente, queremos conhecer você. Aproveitar um beijo carinhoso pra minha mãe e pra minha irmã que estão acompanhando lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E também pra Cris Romero que acabou de mandar um recadinho pra mim e uma outra pessoa que mandou uma solicitação. Alice Souza, obrigado por estar ligada acompanhando a nossa programação. E agora sabe quem vem? Sabe quem vem? Ele! Anderson Santos com um minuto oferta na tela do seu agora. Com a tela! Agora diretamente aqui da importadora MM, na Rua dos Andradas. Olha o tamanho dessa loja aqui, mercadoria chegando, muitas novidades, loja lotada, todo mundo comprando, aproveitando e economizando. E ela, senhoras e senhores, chegou! Ela chegou sim! Ela tá na área! Ale, tudo bem? Tudo bom, já cheguei, já trouxe novidade pra vocês. Tá vendo aí que a loja tá cheia de coisa nova, cheia de coisa chegando, então já aproveita e corre pra cá. Vamos de novidade! Chegou aqui, ó, nossa massinha de modelar de EVA, um pacote com 20 cores por apenas R$16,00 que vocês vão encontrar aqui na loja. Tem muito brinquedo também cartelado pra vocês. Temos aqui, ó, os nossos peixinhos por apenas R$5,00 e temos também essa outra opção por apenas R$10,00. Então os dois vocês vão encontrar aqui na loja, aproveita e corre pra cá. E não é só isso não, aqui na importadora MM vocês vão encontrar materiais escolares, utilidades pra tua casa, maquiagem. Então corre pra cá. Vendemos atacado e varejo, atacado, três peças iguais, tá? Ou seis variadas. Então aproveita e corre pra cá. Parcelamos também até seis vezes no cartão. Então corre, rua dos Andradas, número 201 aqui no centro e esperamos por você, viu? Temos brinquedos a partir de quanto? Temos brinquedos a partir de R$1,00, meu povo. Então aproveita, semana tá aí só começando amanhã. A gente tem aí o final de semana, aliás, tá só começando amanhã. Sabadão estaremos por aqui também. E o mês das crianças está chegando, então se quiser aproveitar pra aí, é pra ter seu instante. Antecipe suas compras, taberna, mercearia, supermercado, pra você comprar, comprar e economizar. Atenção, Parintins, atenção Tefé, o pessoal de Iranduba, também careiro da Vazia. Chegou a hora de comprar aqui na importadora MM, que fica aqui na Rua dos Andradas. Ficamos aqui na Rua dos Andradas, facilitamos a entrega pra você lá no Porto. Então aproveita, temos aí todas as vantagens, todas as facilidades. Corre pra cá, que eu tenho certeza que você vai adorar. Isso mesmo, vem, 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 vem. Bom final de semana pra você, amiga, e ótimas vendas. Obrigada, viu, pra vocês também. Na próxima semana a gente se encontra de novo. Isso mesmo, importadora MM aqui é o seu lugar, viu, onde você vai encontrar no atacado e no varejo. Aquele produto você encontra aqui. Luiz, Luiz não, gente, não é o Luiz, não é o Luiz. Meu amigo, é o seguinte, quero te fazer um convite, viu, Alex, fazer um convite pra você, porque amanhã, 15 pras 9 da manhã, tem um programa Aqui Tem. Então assiste, viu, assiste aí, amanhã, na nova TV em Tempo, programa Aqui Tem. Alex, contigo. Valeu, Emerson, tô tendo que dar um chá de memória pra esse cabo aí, que sempre fica esse meu nome. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos chamar ela, Socorro Sampaio, sempre com aquele brilho, com aquela energia positiva, na tela da sua TV em Tempo, Socorro é com você.